Os beneficiários do Bolsa Família, nesses últimos dias, acabaram recebendo uma surpresa quando atualizaram o aplicativo Caixa Tem, aplicativo para receber o benefício para a família. O benefício de muitas pessoas estava cortado pela metade, ou seja, quem recebia 700 reais passou a receber 350 reais. E diante de muitas reclamações, a nossa equipe de reportagem veio até o CRAS para conversar com a Vilma Santório, que é a coordenadora do cadastro único aqui do município de Juara, para saber mais informações a respeito do porquê desse corte e o porquê que muitas pessoas estão tendo o seu benefício cancelado, até mesmo estão tendo bloqueados. O governo tem um mecanismo agora, que é a fiscalização em si mesmo. Ele tem um órgão que fiscaliza, então é automático. A pessoa foi detectada renda, qualquer tipo de renda que o governo detectar, se a renda familiar per capita ficar em até meio salário mínimo, essa pessoa entra automático na chamada regra de proteção. Adriano, o que isso quer dizer? A regra de proteção, o governo vai pagar metade do benefício para essa pessoa, então se ela recebia R$ 700, ela vai passar a receber R$ 350 durante dois anos. Se nesse prazo de dois anos a renda dela voltar a ficar na margem, no perfil de R$ 218, que é o perfil para o Bolsa Família, ela volta a receber o valor normal. Só que essa pessoa precisa vir até o CRAS e atualizar o cadastro, porque senão não volta. E se ela ficar recebendo os dois anos, a metade do salário, com a renda ali dentro do perfil da regra de proteção, depois é cancelado o benefício, ela vai entrar no fim da regra específica. Ela entra no final dessa regra e aí ela fica na fila de espera novamente lá atrás. Então, mesmo que ela fique com a renda zerada no futuro, ela demora a voltar para o programa, porque ela vai entrar na fila de espera novamente. Então é por isso que a gente está sempre falando, qualquer alteração de renda, de quantidade de membros na família, de endereço, é importante que venha o CRAS para fazer essa atualização. Porque como isso é automático, a hora que a gente abre no sistema aqui, o governo já informa a renda que ela está, a data que ela deu entrada, se foi carteira assinada, se é benefício de INSS, se é contrato, aparece tudo para a gente como que é que aconteceu. Só que essa pessoa precisa vir atualizar. E no momento que der baixa nessa carteira, ou deixou de ter essa renda, ela também precisa vir informar. Então o cadastro tem que estar refletindo a real situação da família. Independente se atualizou há um ano, há dois meses, há três meses, mas se teve a alteração, ela precisa atualizar novamente. No caso, hoje muitas pessoas que estão atualizando o aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo que recebe o Bolsa Família, estão tendo a surpresa da renda que ela recebia cortada pela metade. E isso deve ser, então, em relação a isso. Isso, e isso é devido a essa regra que eu expliquei, que é a regra de proteção. O governo detectou a renda, automaticamente ela entra nessa regra de proteção e passa a receber só a metade do benefício. Está acontecendo muitos casos de bloqueio também. Nós estamos com 71 famílias na lista de condicionalidade de educação e de saúde. Então a frequência escolar conta e está dando bloqueio. Por quê? Lá na pandemia o pessoal se acostumou, as crianças não faziam a frequência escolar de acordo, porque tinha toda aquela situação. Só que esse ano voltou ao normal e agora está valendo. Então a criança que não frequenta a escola, a família vai ter o seu benefício bloqueado. Então nós temos aí 71 famílias nessa lista. Então a mãe fica atenta, o responsável familiar fica atento na hora que for sacar o benefício. Tem o recadinho lá, a mensagem, criança não localizada na escola, ou o seu benefício foi bloqueado, porque tem criança com um percentual abaixo de 75% ou de 65%, porque depende da idade da criança, ela tem que vir procurar o CRAS, trazer a declaração escolar para a gente poder entrar com recurso no sistema. Porque se tem três bloqueios seguidos, depois entra a suspensão. E a suspensão não tem o que a gente fazer. Em relação à pesagem, que também ela era exigida pelo governo, ainda continua valendo? Sim, a pesagem, nós tivemos a pesagem no mês de outubro, começou setembro e outubro. E a pesagem, ela é duas vigências, então é o primeiro semestre e o segundo semestre. E é importante, a pesagem das crianças, é importante que a gestante faça o pré-natal. Tem muitas dúvidas, a mãe acha que ela ficou gestante, ela já passa a receber automático, ela vem aqui para informar que ela está gestante. Não é necessário vir aqui e informar que está gestante. Se ela faz o pré-natal de acordo, ela informa o número do NIS lá, através do CPF, o próprio sistema da saúde informa o sistema do Bolsa Família, se ela já estiver recebendo. Então, assim, é em torno de 60 dias, mais ou menos. O que ela vai receber? 50 reais. Esse é o valor do benefício para quem é gestante. Então, não precisa fazer essa atualização de gestante aqui no Cadastro Único. É através da saúde, o sistema lá do gestor, que vai jogar para o sistema do Cadastro Único, que ali naquela família tem uma gestante e aumenta esse valor no benefício de 50 reais. Então, essa gestante, ela tem que estar fazendo o pré-natal e o acompanhamento para ela poder receber. A inclusão no sistema do Cadastro Único é só quando tem o bebê e a certidão de nascimento para a gente incluir os dados.